Olá! Hoje no Rede de Inclusão nós vamos conversar com a Ingrid Bezerra, uma mãe que descobriu que o filho caçula tinha alergia alimentar quando ele ainda era bebê. Foi preciso mudar os hábitos de toda a família e nesse processo a Ingrid sentiu que poderia ajudar outras mães que passam pela mesma situação. Foi aí que ela criou uma rede de apoio que nós vamos conhecer agora. O Rede de Inclusão já está no ar! Olá, Ingrid! Obrigada pela participação aqui com a gente. Olá, eu que agradeço o convite. Ingrid, a gente sabe, ou pelo menos imagina, que ter alguém na família que tem algum tipo de alergia alimentar ou respiratória acaba mudando toda a rotina da família. E você descobriu isso quando o teu filho era ainda bebê e amamentava. Como que foi isso? Foi exatamente assim. O Vinícius, desde a primeira semana de vida, eu percebia que tinha alguma coisa que não estava muito confortável para ele durante a amamentação. Ele mamava, se retorcia de dor, eu via que ele contraiu o abdome, o abdome em seguida distendia muito. Parecia que estava com cólica, né? Mas aí tem aquela crença de que o recém-nascido tem cólica, é natural, enfim, vamos observar, vai passar, vai dando uma marca e com o tempo tudo se ajeita. E assim eu fui. Porém, o tempo foi passando e eu percebia que começou a aparecer algumas coisas na pele dele, ele começou a ficar inchado em alguns momentos com os bracinhos, às vezes com a pele inchada, pele áspera. E nas consultas com o pediatra eu comentava aquilo e o pediatra dizia, não, não, está tudo certo, tudo bem. Ah, passa uma pomadinha de corticóide aqui atrás da orelha, sabe? Começou a dar uma machucadinha. Enfim, assim eu fui e pensei comigo, vou começar a pesquisar, vou começar a tentar descobrir, vou falar com outras mães e vamos ver o que a gente descobre. E aí foi que começou essa caminhada toda, que me trouxe até aqui, me trouxe a menina. Na verdade, você precisou mudar a tua dieta, né? Porque a alergia dele já vinha do teu leite, já começou a mudança mesmo ali a partir de você, na mudança a partir de você, da sua casa. Foi. A mudança começou na minha alimentação. Porque as proteínas que causavam alergia pra ele, né, alergia nele, inicialmente eram a proteína do leite, logo em seguida eu descobri que a proteína da soja também causava, aí em seguida nós percebemos que o glúten também sensibilizava ele, o intestino, e provocava crises de dermatite atópica bem fortes. E assim fomos evoluindo, né? E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que excluir esses alimentos da minha alimentação. Mas aí não é só alimentação. Tem cosméticos, tem às vezes até produtos de limpeza que se utilizam em casa, que contém também alguns desses produtos. E a lista só vai aumentando. A gente vai aprender a dar em rótulo, vai trocando informação, e assim fomos, né? Na verdade você precisou mergulhar nesse conhecimento, né? Você achou que naquele momento você se sentiu desamparada na questão de estar entrando num universo que faltou informação, e por isso que você mergulhou tanto em buscar, até mesmo você mesmo buscou informações, né? Sim, sim. Porque o pediatra, o pediatra geral, aquele pediatra que faz as consultas mensais do bebê, ele geralmente vai ver a questão do peso, vai ver a altura, né? Vai ver se o bebê tá mamando quantas vezes ao dia, se mama na madrugada, se a mãe precisa de algum complemento, enfim. Ele vai focar nessas questões básicas, mas ele não tem geralmente o conhecimento específico da alergia, né? E hoje a gente percebe que é super comum, de 10 bebês que nascem alérgicos, sempre tem alguns ali, mais de um vai ter alergia, pelo menos no primeiro ano de vida. É uma coisa que eu percebo bastante, assim, né? Nos relatos das mães e tal. Até na família e tudo. Então, a gente... Só que, assim, os profissionais, eles nem sempre têm esse conhecimento. Até a gente chegar num especialista no assunto, a gente passa por bastante dificuldade, porque às vezes as pessoas da família não conhecem esse tipo de situação, né? Acham que é exagero. Ai, como é que pode um bebezinho ter alergia a tantas coisas? Ai, como é que pode passar do teu leite? Ele nem tá comendo ainda, né? Então, tem, assim, a questão da exclusão, né? Nos eventos sociais também. Tem a necessidade que a gente começa até de levar uma marmitinha para os eventos. Então, assim, às vezes pode ficar meio estranho, né? O povo tá trazendo a marmitinha dela. Então, muitas vezes, assim, é até encarado como frescura, né? E aí a gente vai... Vai tendo que se adaptar, vai tendo que aprender, até para poder embasar toda a explicação que dá sobre os assuntos, né? Quando é questionado. A gente até preparou uma matéria falando um pouquinho mais sobre esses desafios que a Indy está colocando aqui para a gente e vamos assistir. Para muitas famílias, quando o clima esfria, aumenta a preocupação com as alergias respiratórias. É um período de cuidado redobrado com a saúde. A alergia respiratória se caracteriza por coriza, espirros, obstrução nasal, coceira no nariz e pode provocar doenças como rinite, asma ou sinusite. Alguns cuidados simples podem ajudar a evitar a piora dos sintomas. Primeiro de tudo, um ambiente limpo, né? Higienizar o ambiente, cuidado. Crianças com bichinhos de pelúcia dentro do quarto, tapetes, cortinas, cobertor de lã, blusas guardadas muito tempo no armário que você tira. Então, são tudo fatores onde provavelmente ali dentro deve estar a contaminação por ácaros. E esses ácaros acabam desencadeando essas alergias nesse período. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 30% da população mundial tem alergia. No país, dados do Ministério da Saúde indicam que essa condição acomete 35% dos brasileiros. A alergia nada mais é do que uma reação exacerbada da parte do organismo frente a algum antígeno, que seria o fator alergênico, que geralmente, que no caso seriam proteínas, que levaria a uma resposta muito exacerbada, uma resposta muito maior do que deveria ter para aquele fator estressor. Na família da Alice, muita coisa mudou desde que a Sofia foi diagnosticada com alergia alimentar. A primeira restrição foi a proteína do leite de vaca. Mais tarde, ela testou positivo também para a alergia ao ovo. Mudou toda a dieta da família inteira, não só na nossa casa, mas na casa dos avós e todos que a gente frequenta. Tivemos que parar de comer fora por um bom tempo. Eu tive que ir me especializando na cozinha e meus amigos iam provando, a família ia provando. Eu falava, Alice, você precisa produzir para essas pessoas que têm essas necessidades. E aí, a Alice criou a Cozinha Inclusiva da Sofia e passou a oferecer mais diversidade no cardápio de quem possui restrição alimentar. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a alergia alimentar afeta cerca de 8% das crianças com menos de 3 anos de idade. Ingrid, a gente viu na matéria que realmente requer cuidado, não é uma alergia qualquer, né? Não é uma alergia que você toma um remédio que ela passa, ela precisa cuidar do ano inteiro. E foi pensando nisso, no teu caso, que você também aí criou uma rede de apoio para ajudar essas mulheres, essas mães, enfim, as famílias inteiras que também estavam passando por dificuldades como você, né? Sim. Uma das pessoas que me ajudou bastante ali inicialmente foi uma mãe lá de Belo Horizonte, lá de Minas Gerais, que criou um site no qual ela compartilhava receitas sem glúten, sem leite, sem ovo e sem soja, que era exatamente aquilo que eu precisava no primeiro ano. E eu conheci essa mãe, ouvi falar do trabalho dessa mãe em um grupo de mães que eu participava no Facebook, um grupo específico para mães de alérgica. E aí eu comecei a fazer umas receitas dela, comecei a ler artigos científicos sobre o assunto, comecei a trocar muita informação com a gastropediata do meu filho, que aí, então, eu já tinha chegado numa médica muito boa que nos acompanhou, e, inclusive, nos acompanha até hoje. E nessa situação aí de trocar informações, de ter o apoio de outras mães que estavam naquele barco, eu pensei, acho que eu posso contribuir com isso também. E aí eu resolvi transformar o Amenisse, que era um site até que eu já tinha, que eu tinha começado a colocar algumas coisas de cultura ali, enfim, que era a área que eu focava antes, que eu trabalhava antes. E aí eu pensei, eu vou começar a compartilhar ali informações sobre alergia alimentar, para amenizar a rotina das famílias de alérgicos, né? Para desmistificar as informações, para tirar essa ideia de que, ai, coitadinho, o alérgico não combinado é de bom, né? Então, vamos compartilhar a informação, que assim como eu fui ajudada, eu também posso ajudar outras mães. E a ideia, assim, foi um sucesso, foi uma coisa muito gostosa de fazer, tem sido ainda. E aí eu divulgava nos grupos de mães, uma mãe indicava a outra, e assim nós conseguimos ajudar bastante mães, e claro, aprender bastante também com elas, né? Até, inclusive, na matéria, a gente viu ali o caso da família da Alice, que a Alice também trocou ideias contigo, né, Ingrid? Nessa jornada aí. Sim, a Alice, ela me ensinou bastante, que a filha dela, a Sophie, ela tem 11 anos, acredito eu agora. A Alice já estava nesse mundo, né, da alergia. Eu conheci a Alice num grupo até, uma outra mãe recomendou o trabalho da Alice, ela fez algumas comidinhas, inclusive, para o aniversário de um aninho do meu filho, e nós fizemos uma parceria ali, e durante um tempo eu fiz um trabalho para a página dela, né, e fomos trocando serviços e informações. Que bacana. Eu acredito que, do que a gente conversou aqui, a gente poderia destacar algumas palavras, que é respeito e inclusão. Você concorda? Sim, respeito e inclusão. E amenizar as dificuldades, né, desmistificar, aprender, né, ter a informação como uma fonte de empoderamento, e, né, e seguir em frente, não ficar lamentando. Claro que no primeiro momento a gente leva um susto, a gente não sabe o que fazer, de repente você vai consumir qualquer alimento, e fica assim, ai, não sei se eu posso comer isso, será que vai dar reação? Bate uma insegurança, bate um desespero até. Mas, com a informação, a gente vai saindo desse momento de susto, e vai descobrindo muitas possibilidades. Eu até gostaria de acrescentar, que o Amnice, ele começou com a ideia da inclusão alimentar, mas ele não parou por aí. Porque quando o Vinícius ia fazer três anos, agora ele já vai fazer cinco em maio, mas quando ele ia fazer três anos, ele teve o diagnóstico de autismo. E aí foi um outro mergulho que eu fiz na questão da neurodiversidade, na inclusão social, no apoio lá na escolinha dele, as buscas pelos direitos dele, de ter uma professora auxiliar, de ser incluído nas brincadeiras. Foi uma outra caminhada. Ali eu fiz uma pós-graduação em neuropsicopedagogia também, fiz outros cursos na área de análise do comportamento implicada, e a Amnice, ela expandiu esse leque, né? Ela abriu. Então, hoje ela trata da inclusão social, não só na inclusão alimentar, mas também na luta contra o capacitismo, e no respeito pela neurodiversidade. Nossa, muita coisa, muito bacana. Que bom outras mães poderem ouvir isso, histórias compartilhadas. Eu acho que é um acalento, assim, para o coração da gente, né? Sim, sim. É, sim. Podemos trocar informações sobre isso. É uma coisa que faz muito bem. Eu acredito que a maternidade, assim, muitas pessoas no começo acharam, nossa, que dificuldade, quantas coisas que a Ingrid teve que lidar. Mas eu acho que tudo isso só enriqueceu, sabe? Só me fez olhar para lados que eu nunca tinha olhado, e que talvez se não fosse por ele eu não olharia, mas que está aí, né? Está ao nosso redor. Nos Estados Unidos, duas crianças, uma criança a cada 50 é autista, né? Já se tem esse número. No Brasil, acredita-se que estejamos num número muito semelhante. Então, e muitos autistas têm questões também com a dialegia alimentar, têm tolerâncias alimentares. Eles costumam ter, assim, um intestino, uma maior permeabilidade intestinal, que é quando o intestino, ele inflama, né, facilmente com alguns alimentos. Então, assim, uma coisa se liga à outra e conhecimento, ele vai empoderando e vai libertando a gente, né? Obrigada, Ingrid, de sucesso para o teu projeto, que não é mais só teu, né? Acredito que ele já é de várias pessoas que fazem parte dele. A gente deseja que vocês continuem aí com esse projeto tão importante para toda a sociedade. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço para falar sobre a Menisa. O Rede de Inclusão de hoje vai ficando por aqui com esse papo, né, que renderia muito mais assunto. Mas se você ficou interessado no que a gente tratou, deixo aqui de novo o site da Menisa para que você entre e receba essa rede de apoio que está aí disponível para todos. O Rede de Inclusão de hoje fica por aqui. Eu te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.